Fala filha lá da linda, beleza tranquila em seus nomes dos hotes atiradores? Vocês estão ligados que desde que Mario é Mario, ele já participou de praticamente todos os estilos de jogos possíveis. Desde suas aventuras principais até juiz de boxe, jogador de golfe, jogador de basquete, velocista nas olimpíadas, enfim, muita coisa. Mas o que eu vou trazer pra vocês é que hoje, sinceramente, eu nunca vi o Mario fazendo. Pois é, meus amigos, é hora de dar a ele uma arma e ver como o Mario seria se fosse um FPS, um First Person Shooter. Assim como Call of Duty, Battlefield, assim como Valorant, assim como PUBG e vários outros jogos que a gente tem nesse estilo. Lembrando que quem é Xalabaia Monstro já deixa o link logo no começo do vídeo. E se esse é o primeiro conteúdo que está assistindo aqui nesse canal, se você gosta de Mario, Nintendo, personagens e jogos tão nostálgicos que marcaram a nossa vida, já arrebente esse botão aqui embaixo de inscrever-se. Além de você receber de graça todos os vídeos diários que eu tenho postado aqui no canal. Você ainda me ajuda na meta de chegar a um milhão e deixar lá mais até o fim do ano. Por favor, me ajuda! Metade da galera que acompanha o canal que mensalmente não está inscrito, então você mesmo. Para de ser um vacilão! Enfim, acho que eu já falei demais, tagarelei aqui no começo do vídeo e vocês estão ansiosos, tanto quanto eu, para ver o que seria do Mario se ele fosse um FPS. Então, meus amigos, faça o seu lanchão reforçado, pega aquele Nesquik de morango, aperte os cintos e se ajeite na sua fiquifim cadeirola. E é hora de conferirmos o Mario FPS. Vambora, meus amigos! Partiu! Meus amigos, sejam bem-vindos ao Super Desafio 1 de 1. Para quem não sabe, 1 de 1 é a primeira fase de todas do Mario. Inclusive, vira até um sinônimo, né? Vou apertar o Enter e começar esta bodega. Nós temos uma tela de seleção aqui, bem simples até, né? Vamos dar um Enter. A gente tem aqui os nossos movimentos, assim como no FPS, W, A, S, D. Isso me lembra quando eu fui jogar Counter Strike, a primeira vez no Alan House, num shopping que tem aqui perto de casa, que eu joguei na setinha, os caras quase me expulsaram de lá. Temos o botão esquerdo para atirar. Fire Plunger é o nome da arma dele. O Crawl, que é a agachadinha, é no Ctrl. O Jump no espaço. Dá um Ground Pound, Ctrl mais espaço. Na verdade, seria espaço mais Ctrl, né? Que o Ctrl, eu acho que ele funciona tipo como o Z do Nintendo 64. Tô fazendo assim porque é o botão de trás. E o Long Jump, Ctrl, se movimenta e aperta espaço. O que a gente tem de extra aqui? Aqui ele conta um pouco da história do jogo, né? Ele agradece a gente por estar jogando. Que foi um exercício que ele fez para o Map Core Challenge e tudo mais. Que não é para levar muito a sério, que tem muitas coisas ainda que tem que ser melhoradas e tudo mais. O que me surpreende é que apesar do jogo ser desse ano, a Nintendo ainda não derrubou ele. Olha só, essa última versão que saiu é de abril e até agora a Nintendo tá quietinha. Por favor, Nintendo, continue assim. Caramba! Mano, olha isso aqui. Caramba, o Mario pula pra estar na lua também. Meus amigos, a nossa arma aqui, ó. É um desentupidor de cano, pessoal. Olhem só que coisa incrível. Ó, vocês estão vendo que tá dando um brilhozinho aqui. Provavelmente é pra gente fazer isso aqui, ó. Gown Pound, tá vendo? Pula, aperta espaço e ele faz. Pra você andar agachado é assim. E pra você dar o super pulo, agachou e pulou. Tá, a gente tem que fazer o seguinte. Começar a tirar esses gumbas daqui, possivelmente, né? Vamos tentar fazer o desafio de pegar todas as moedas que a gente conseguir. Cara, nossa, é meio ruim em FPS, hein? Olha isso. Vamos tentar acertar o cara que tá ali, ó, de primeira. Caramba, já posso jogar o campeonato de Fortnite, galera. E, ó, aparentemente, os nossos desentupidores, eles ficam grudados. Olha só, uma distância alta, inclusive, ó. Coloquei um monte ali. É que depois de um tempo eles começam a sumir, né? Vamos pular aqui. Como se fosse o Mario mesmo, né? Tá, aqui a gente não faz nada. Aliás, vou fazer um teste. Ah, o nosso desentupidor, ele serve também como... Uma parada do Mairo. Uma cabecinha do... Ai, quase que eu morri aqui. Tá, vocês viram que na hora que a gente pegou ali o power-up, pessoal, ele apareceu que agora a gente tem mais poder de fogo. Tipo, nossa, vai muito mais longe. Olha isso. E além disso, pelo que eu entendi, a gente quebra esses blocos agora. É como se fosse, de fato, um cogumelo do Mairo. Com o primeiro desentupidor bingolinha, a gente não conseguia. Ó, tem coisa aqui. Pulou. Tum. Caramba, é legal o efeito que faz, ó. Na hora que você atira, parece que tá quebrando um negócio super pesado. Ah, tremida. Tem uns outros canos aqui, ó. Só que a gente não consegue entrar aqui. Tá tampado, tá vendo? Ah, Gumba, você tem certeza que você quer vir pra cima de mim, meu amigo? Eu tô feroz agora. O que é isso aqui? Ah, olha só. Assim como no Mario 64, pessoal, nós temos moedinhas vermelhas. Assim como em vários outros Marios modernos, no caso, né? Tá, nós temos uma plataforma aqui pra subir. Parece até uma construção do Fortnite. Mas antes eu vi um negócio. Tem uma parada aberta. Ó, o super pulo dele aqui. Tem um cano aberto aqui, pessoal. Como é que a gente entra? Caramba, que da hora. Eu agachei e o bagulho entrou. Aliás, deixa eu tirar uma outra dúvida. Ah, quando eu tô com o Mario poderoso, eu consigo pular em cima dos Goombas. Eu acho que isso ele não consegue fazer naturalmente. E eu consigo quebrar esses blocos, ó. Bom, enfim, vamos quebrar tudo aqui, né? Mano, até a música do Wonder World eles colocaram. Sensacional, mano. Que jogo incrível, na moral. Eu achei que ia ser um joguinho tonto do Mario. Olha isso aqui que da hora. Mas vamos voltar. Eita, da onde a gente volta? Ai. Nossa, a gente volta do outro lado. Pô, mas aí eu esquipei uma boa parte da fase. Pera aí, pera aí que eu não quero isso não. Ah, nossa. Goomba amarela eu achei que ia me dar moeda. Deixa eu tentar pular em cima deles. É, não dá em nada não, pessoal. A mesma coisa. Mas calma lá antes de continuarmos esse FPS simplesmente incrível do nosso amigo Mario. Quero dar um recadinho rápido e especial pra vocês da grande apoiadora e patrocinadora desse canal. Obviamente, a Xalabai Store. Minha garganta já tá destruída, pessoal. Desculpa. Se você é apaixonado por essas franquias, esses personagens que trazem tanta coisa legal no nosso coração. Vocês vão se amarrar e se apaixonar nas estampas da Xalabai Store. É sério, meus amigos. Olhem o tamanho dessa estampa. Além da qualidade não só dela, mas da malha também. E o fato de que todas as camisetas chegam numa embalagem super bacanuda. Com um cheirinho único, especial e um recadinho escrito à mão. Além disso, como vocês já sabem, só na Xalabai Store você encontra as pelúcias mais fofas de todo o hemisfério sul. E inclusive pode até me levar pra sua casa. Olha só que coisa mais linda, Mario. Vem aqui também, você também é fofinho. Então não perde tempo. Passa agora mesmo no primeiro link da descrição, no comentário fixado. E conheça agora mesmo a Xalabai Store. Olha só, um caminho escondido pra gente pegar a nossa quarta moeda. Aliás, eu achei muito que a gente ia conseguir pegar a nossa quarta moeda dentro da caverna ali aquela hora. Mas aparentemente não. Tá, peraí, isso aqui é o final já. Não, eu não quero o final. Ah, fechou a saída aqui. Agora é a hora da verdade, hein. Caramba, consegui. Boa. Caramba, mano, mitei ali, véi. Tomei dano. Ó, deixa eu ver o negócio. Já vamos fazer o caçador e... Ai, sai, sai, sai. Ai, ai meu Deus, sai. Primeira coisa que a gente consegue ver aqui, pessoal. A gente não consegue quebrar. Com o primeiro desentupidor, com o mais basicão de todos, a gente não quebra. Se a gente der Ground Pound, a gente vai quebrar isso aqui? Vamos ver. Mesma coisa do Mario, pessoal. O Mario pequenininho a gente fica bem limitado. Eita. Tinha coisa escondida. Ah, mas aí eu me ferrei. Ou não? Não, não me ferrei não. Caramba, tava escondido. Ah, eu não ia achar nunca mesmo aqui. Será que tem algum outro power up? Tipo uma Fire Flower? Alguma outra coisa? Tá com uma cara de que tem aqui, ó. Ah, e tem mesmo. Só que temos um problema aqui, Houston. O bagulho é alto, hein? Ah, era só atirar nele. Agora a gente tá com o desentupidor preto, pessoal. O que isso aqui faz? Caramba, olha onde ele vai. Mano, o bagulho parece um míssil. Pô, mas seria da hora se ele tivesse um tipo uma Fire Flower. Aí seria nice. Ó, tem uma outra área aqui que tem mais moeda pra gente pegar. Aliás, essa fase, ela lembra muito uma fase do 3D World, não parece? Tá, onde que a gente tava da outra vez? A gente tava aqui, ó. Aí a gente tinha essa construção aqui. Bom, enfim, vamos quebrar aqui, ver se tem alguma coisa a mais. Mas aparentemente não. Ih, não é que cestou, meu boy? Ô, peraí, né? Ô, Mario, você tem fobia de estrela? Caramba, olha isso, que da hora. O jogo fica todo psicodélico. Ó o rei aqui, ó. Um tiro só já era? Tá, será que se eu tivesse com... Opa! Ai, tem uma plataforma invisível. Caramba, que susto. Aliás, vocês conseguem ver que existem moedazinhas invisíveis na fase? Caramba, ele leva a gente pro começo. Tá, mas moeda vermelha, eu peguei 5. A gente precisa pegar mais. Ó, tem coisa ali, hein? Tem um cano ali, ó. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Não, não tá aberto. A gente ganhou um caminho de moedas. Tá, mas aí a gente vai fechar o jogo. Eu não quero fechar o jogo. E, mano, que bonito, velho. Olha isso aqui, esse lugar, esse mar aqui. Pra proposta do jogo, tá ótimo, eu acho, né? Ó, aparentemente tem coisa ali em cima. Eu acho que eu alcanço, hein? Não consegue, né? Opa, opa, que eu encontrei um negocinho aqui. Aparentemente, se a gente pular é de ground pound. Cadê a gente? Ah, tinha uma cesta moeda ali, ó. E eu acabei de ver que no HUD do lado ali, ó, tem 6 de 8. Então tem mais pra gente pegar, pessoal. Deixa eu dar uma olhada. Todos os canos, eles estão fechados. Eu tô com medo de não ter conseguido pegar uma que tinha que pegar dentro da caverna. Tem um cano aqui. Ah, mas olha só a sétima aqui, escondida. Meus amigos, 75 anos depois, eu finalmente encontrei a última. Ela tava aqui no começo, ó. A gente começa desse cano e tem um negocinho pra cair aqui, ó. Eu nunca ia conseguir achar isso aqui na velocidade que eu levo pra conseguir as coisas. Caramba, ganhei uma salva de palmas. Vou até botar isso aqui no meu LinkedIn. Ganhei uma salva de palmas do Shutterstock aqui. Vamos lá, vamos acabar a fase. Pessoal, vocês estão prontos para o final do jogo? Eu acho que é o final do jogo porque se chama super desafio 1 de 1, né? Não tem 2 de 2. Vamos lá, 3, 2, 1. Caramba, pulamos no cume do mastro da... Põe gol e conseguimos fazer aí, ó. 100% dos inimigos, 92% das moedas. Obrigado, Charles Martinez. Isso aí roubaram da Nintendo, mas não tem problema. E as 8 Red Coins. Levamos 17 minutos e 35 segundos pra fechar o jogo. Muito, muito legal. Espero que eles continuem trabalhando esse projeto. Que eles façam as próximas fases. O castelo do Bowser no final vai ser incrível. Até porque o único chefão que essa fase, esse jogo propõe pra gente, você dá um... E ele morre. E é isso, meus amigos. Esse foi o FPS do Mario. Um projeto extremamente bonito, fluido e que tem tudo a ver com o Mario. Até o fato de ser family friendly, né? Não é uma arma de fogo. É um atirador de desentupidor de privada. Mamma mia. Não, mamma mia não. Não, por favor. Mais uma vez fica o convite pra vocês me seguirem lá no meu Instagram. A grande rede social é onde eu tô mais ativo e posto bastante coisa legal. Faço sorteios de produtos. Eu chamo a BaStory e interajo com vocês pelos Stories e DMs. Além disso, as outras redes sociais estão passando aqui do lado. Com foco no meu Facebook. Onde eu tô aí há dois anos fazendo live todos os dias com vocês. Jogando os mais variados jogos. Então se você curte o canal e quer trocar uma ideia comigo ao vivo. Passa lá e me segue na fanpage também. Bom, é isso, meus amigos. Enquanto a tela tá borrada, vou falar pra vocês. Fiquem aqui no canal. Tem muito conteúdo legal. Vou deixar dois videozinhos bacanudos pingando aqui na tela. Desse outro lado, vários mods e hacks modificados aí pra você assistir. Tem, sei lá, 200 vídeos de jogos saqueados e modificados. E aqui em cima já sabe, né? Botão do vacilão. Se você não se inscreveu ainda, eu vou caçar você e vou enfiar um desentupidor de privado. Sabe aonde? No seu olho.